O que é o jogo dos sete passos? O primeiro passo vai ser o passo normal, tradicional, passo de peito e vamos fazer nove passos de peito à parede. O segundo passo vai ser o passo normal, passo de peito e vamos fazer nove passos de peito à parede. Todos os exercícios que é executado com uma mão, vamos fazer em números pares para executar o mesmo número de passos com a direita e com a esquerda. Passos em gancho com abertura. 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 Exercício 5. Passos em gancho com abertura. Sexto exercício. Quatro passos à parede por baixo das pernas. Atenção de gancho com abertura. Passos em gancho. Passos em gancho com abertura. Passos em gancho com abertura. Passos em gancho com abertura. Passe a duas mãos, duas vezes, passe por trás das costas. Nono e último exercício. Um passo à parede, a duas mãos, mas antes da recepção da bola, eu tenho que bater palmas e bater com as mãos nos joelhos. Finalmente, estes exercícios são para ser feitos sequencialmente sem paragem, cada vez que vocês se enganam ou não conseguem executar, devem começar de novo, até conseguirem fazer os novos exercícios sequencialmente. É, para além do mais, um excelente exercício de memorização dos exercícios que temos que fazer. Eu já fiz estes exercícios, todos sequencialmente, em menos de um minuto e meio. Se um velhote como eu é capaz de fazer isto em menos de um minuto e meio, mal fora se vocês não sejam capazes também de fazer, principalmente os mini-12, em menos de um minuto e meio. De resto, bons treinos, enviem-nos os vossos vídeos que nós publicaremos no nosso Facebook. Obrigado e boa tarde.